Então, baseado nisso, eu vou convidar vocês a gente fazer uma meditação trabalhando essa questão do merecimento, né? Trabalhando essa questão da prosperidade e do merecimento. Então, eu peço que você agora coloque a mão no seu coração, tá? Coloque a mão no seu coração, tá? E você simplesmente inspire e expire lenta e profundamente e ouça o som do sino. Esse é um sino tibetano, que eu trouxe lá no Nepal. Esse sino rústico, feito com 11 ligas metálicas, ele tem uma vibração líquida. Que o som desse sino, ele possa massagear as suas células. Que ele possa massagear os seus órgãos. Que ele possa massagear os tecidos do seu corpo. Que ele possa levar informação curativa para os seus ossos. Que ele possa elevar a vibração dos seus neurônios. Que ele possa contribuir para que a sua energia vital se eleve. E aí eu peço que você, ao respirar, você inspire o som do sino. Imaginando que esse som está funcionando como se fosse uma cachoeira. Cachoeira de cristais curativos. Que estão levando essa vibração de cura, lavando as dores da sua alma. Lavando todas as histórias, as suas interpretações que levaram a você Há momentos de dor, que possam ter trazido sofrimento. Que possam ainda estar trazendo para você algum tipo de sofrimento. Que você possa estar se desapegando de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Em relação à prosperidade. Em relação à sua evolução. Em relação ao seu brilho pessoal. Para que você tenha coragem de expressar os seus dons. De forma que você possa se conectar ao campo das possibilidades infinitas. E acessar dentro de você o poço dos milagres. O poço dos milagres equivale ao campo quântico das infinitas possibilidades. E que você pode se conectar ao seu homem próprio. Você pode se conectar à sua luz, aos seus dons, aos seus talentos. A sua capacidade de superação. E a sua capacidade de autocuíro. A inteligência divina que você já nasceu com ela. Toda a tecnologia que o Criador visualizou para que você evoluísse, para que você prosperasse. Então nesse estado. Expresse a sua gratidão por esse momento. E sinta-se merecedor. E ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Legenda Adriana Zanotto